Vamos atualizar também os resultados do Brasil no atletismo agora de manhã, Lúdia? Teve bastante atletismo hoje de manhã, Carol, e tem recorde também, porque o Luiz Maurício se classificou para a final do lançamento de dardo, a gente está vendo ele aí na tela, e ele quebrou o recorde sul-americano, que era dele mesmo, e alcançou 85 metros e 91 centímetros. O Luiz ficou em sexto na colocação geral e a final vai ser na quinta-feira.